Enigma do Oriente E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa E o nosso tema é se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, que é o tema carro-chefe do canal Opção 1, In-San Opção 2, Mãe Oxum Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, Pai Oxóssi Opção 4, Pai Ogum Para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa Você vai mentalizar a pessoa, tá gente? Você tem que mentalizar a pessoa para que você traga a energia dessa pessoa para cá, tá bom? Bom, não conseguiu fazer a sua escolha, eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar tão extenso Vamos na opção número 1, da Mãe In-San Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Você só tem que mentalizar essa pessoa Simples, pessoal Mentaliza essa pessoa e pronto Vamos ver se ela pensou em você no dia de hoje Opção 1, da Mãe In-San Coloque seu nome nos comentários para que a Mãe In-San abençoe seus caminhos Traga tudo que é seu por merecimento Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como ela pensou Então, pessoal, preste atenção aqui A Mãe In-San fala para você que já teve relacionamento com essa pessoa Que essa pessoa pensou sim em você no dia de hoje Pensou na briga que vocês tiveram Pensou nos obstáculos que estão aparecendo na vida de vocês Dessas certas confusões aí que estão acontecendo Ela acha que essas brigas, essas confusões, essas discussões É uma certa criancice, tá? Ela acha que isso aí é uma coisa que vocês podem ter leveza Vocês podem ter alegria para poder contornar isso Por quê? Porque isso aqui não vai fazer bem para vocês E aqui existem sentimentos Então eu vejo aqui essa pessoa querendo te encontrar Para poder acertar as coisas Porque tem sentimentos por você Tem uma energia de paixão Tem uma energia de amor aqui Existe sentimento entre vocês E essa pessoa é uma pessoa que quando ela pensa em você Ela pensa com muito sentimento Pra muitos também essa pessoa está sofrendo ataque de magia Essa pessoa tem o desejo de voltar para a sua vida De te procurar De estar com você Só que aqui eu vejo que tem uma energia que atrapalha realmente vocês de estarem juntos Alguém está fazendo algum tipo de feitiço Para afastar essa pessoa de você Ou para ter feito essa pessoa se afastar de vez de você, tá? Então adapte a sua situação Procura ajuda Se precisar de ajuda Nós jogamos baralho cigano Tarô Esse é o canal Enigma do Oriente Coloque aqui o seu nome Para que a mãe Ansan possa abençoar a sua vida Possa abrir os seus caminhos Possa trazer tudo que é seu por merecimento E que a mãe Ansan possa quebrar também toda a maldade da sua vida Salve mãe Ansan Bom, lembrando pra vocês, gente Cinco perguntinhas Tempo limitado Tá acabando a promoção, tá? WhatsApp é o 2198-655-6776 Está na descrição do vídeo Respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico Tá bom, pessoal? Vamos pra opção número dois Da nossa querida e poderosa Mãe Oxum Vamos ver com a Mãe Oxum Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Mentaliza Mentaliza essa pessoa Traz a energia dessa pessoa pra cá Canal Enigma do Oriente, tá? Vamos ver aqui Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Tá gostando do canal? Deixa o seu like Ative o sininho Se inscreva Oraieie Mãe Oxum Vamos ver com a Mãe Oxum Se essa pessoa aqui pensou em você no dia de hoje Lembrando que a opção dois são pra pessoas que estão juntos também Já tiveram relacionamento com essa pessoa Bom, opção dois A Mãe Oxum fala a mesma coisa do segundo Do primeiro, gente É incrível Muita briga, muita discussão Aqui fala também que essa pessoa te vigia Gostaria de estar com você Aqui muitos de vocês tinham uma família Vocês eram casados Vocês estavam juntos, tá? Só que aqui veio uma magia Veio alguma coisa que destruiu essa família Essa pessoa pensa muito nisso Por que que não está com você? O que veio acontecer pra afastar vocês? Aqui pra muitos também houve magia Houve feitiço Olho grande Infelizmente aqui é muito parecido com o primeiro Só que essa pessoa procura saber de você ainda Tenha esperança que vai ser resolvida Sente saudade Sente vontade sim de tirar Tudo, toda a energia que está atrapalhando a vida de vocês aqui Essa pessoa pensa assim em você Quem escolheu essa opção um e a opção dois São pessoas que não estão com esse ser humano mais E essa pessoa pensa assim em você E pensou hoje também Pensou o que levou vocês a estarem tão longe um do outro E pra quem está juntos Essa pessoa pensou por que que está se afastando tanto de você Mas aqui também tem magia aí, tá pessoal? Tem magia pra destruir a sua família aí, infelizmente Oraiei, mãe Oxum Salve a força da mãe Oxum Coloque o seu nome na corrente de oração Para que a mãe Oxum abençoe seus caminhos Que ela traga pra você uma energia de sucesso De prosperidade, de amor De reconstrução na sua vida E saúde Salve mãe Oxum Bom pessoal Vamos pra opção número três do pai Oxum Pra quem nunca teve nada com essa pessoa Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Você que escolheu a opção três do pai Oxum Mentaliza o pai Oxum Vamos ver Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Com qual energia Como ela pensou Salve pai Oxum Vamos ver Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Lembrando, a opção três é pra quem nunca teve nada com essa pessoa Tá pessoal Pessoalzinho do número três aqui do pai Oxum Sim Essa pessoa pensou sim em você Pessoa com uma energia de trazer uma mudança Pra vida dela E você se encaixa nessa mudança também Essa pessoa hoje Ela tem sentimentos por você É uma pessoa que pensa demais em você Essa pessoa que gosta de você Essa pessoa estava sendo por um bom momento E você deu a mão Você trouxe pra ela a mensagem Você conversava com ela Você estava sempre ali pronto ou pronta para poder ajudá-la E essa pessoa vê isso com bons olhos Essa pessoa aprecia você totalmente Pelo ser humano que você é Essa pessoa está encantada com você Essa pessoa realmente Ela fantasia ter vitórias com você Ter estabilidade Ter prosperidade A pessoa gosta de você E vê encontros pra vocês aí com essa pessoa Eu vejo aí vocês entrando numa sintonia Cada vez maior Onde essa pessoa entende que você a completa De uma forma total Entendeu? Essa pessoa é uma pessoa Totalmente encantada com a sua energia Encantada com a sua felicidade E essa pessoa tem sim A total pretensão de Permitir que você Fique na vida dela Essa pessoa Realmente é encantada Ou encantado com você Tá bom? Pai Oxóssi manda te dizer isso Coloque o seu nome na corrente de oração Para que Pai Oxóssi possa sim Abençoar seus caminhos Que ele traga alegria Felicidade e prosperidade pra você Viva Pai Oxóssi Esse é o canal Enigma do Oriente, pessoal Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva no nosso canal Viva Pai Oxóssi Vamos agora pra opção número 4 Pai Ogun Maravilhoso Pai Ogun Vamos ver se essa pessoa Pensou em você no dia de hoje Lembrando que a opção número 4 Também são pra pessoas Que nunca tiveram relacionamento Com essa pessoa É alguém que você está conhecendo É uma paquerinha Adapte a sua situação E vamos ver com o Pai Ogun Se essa pessoa pensou em você No dia de hoje Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva em nosso canal Salve meu Pai Ogun Será que ele ou ela Pensou em você No dia de hoje Entendi Então pessoal O Pai Ogun fala que sim Essa pessoa pensou em você Pensou sim Em te procurar novamente Pensou numa reaproximação com você Muitos aqui Vocês perderam o contato Vocês estavam se conhecendo Ou alguém do seu passado Que você já conhecia Perderam o contato Por coisa do destino aí Mas eu vejo que sim Você terá uma alegria Terá uma transformação Nessa situação Onde você vai ter vitórias E virão notícias boas Aí pra você Vem uma movimentação favorável Com muita sorte Essa pessoa pensou em você sim Pensou numa aproximação Pensou em te trazer novidade Pensou em deixar fluir O que essa pessoa está sentindo por você Ela quer iniciar de novo Esse projeto de entrar na sua vida De tentar ter um relacionamento com você Ter alguma coisa Não precisa ser totalmente Um relacionamento Pode ser Um início de uma amizade Adapte a sua situação Mas sim Essa pessoa pensou Num envolvimento com você De uma certa forma Tá bom? É o que o Pai Ogun Manda falar pra você aqui Deixa o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Participe da promoção De eu responder as 5 perguntinhas Por um valor simbólico WhatsApp é o 2198-655-6776 Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão